Fala galera, beleza? Eu sou Velozão, trazendo aqui mais um vídeo para o canal dessa vez, vou gravar o Sombra de Mordel. Modo Aventura, Caça, Senhor Brilhante, Prova de Guerra, vamos no Modo Aventura mesmo. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por dois mil e quinhentos anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigília. Protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chamas caíram sobre o botanão. E nenhum imortal pode interpor seu caminho. Esse jogo tá foda, mais um Shadow of War, tá mais foda ainda. E nenhum imortal! Quem não for inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o dedo lá e compartilha. Isso é um ataque perfeito pra matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Rolo! Israel, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostre ao seu pai o que sabe. Vamos para os comandos básicos do jogo. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, Israel. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Eu tinha a voz da experiência, meu filho. Vou arrancar-se, meu filho. Nossa senhora! Tira-o! Estou bem! Não, eu acabei de pica também, velho. Você vai sentir o gosto da minha lâmina. Jihael, lembre-se do treinamento. Pai, eles avançam mais rápido que o meu ataque. Aguente firme, de Israel. Finalizar. Ai, seu filho. Eles merecem morrer lentamente, pai. Lembre-se, filho. Tem que golpear com muita força. Que travada cabulosa que deu, velho. Isso era só uma lembrança. Eu estou morto. Você foi banido da morte. Eu soube. Eu soube. O que é isso? O que é isso? Feliz aniversário, meu amor Talion Nossa, que lindo Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Goldor Você falou com meu pai? Sim, eu falei E não mudou nada Ele continua muito teimoso Vamos mesmo assim Jirrael não vai vir de boa vontade Tem que haver uma vida melhor do que essa Agora não Em breve Eu tô cansada de me esconder aqui, Itália O pau tá quebrando de novo Ou morreremos Vem Devíamos ter partido quando tivermos a chance Fique aqui Eu vou abrir caminho Eles são muitos Furtividade é meu único trofo A gente devia estar embora Aqui tá tudo perdendo a carne de Dark Sim Darkmo Delícia Eita Abaixe sua espada, guardião Nossa Nossa Valho Não O mão negra que ele vive You are it Levina Ele vai viver Nossa senhora Que lapada Não 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 Vai Jirrael Ora pra mim Eu estou aqui Eu estou bem aqui Não 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 You are it You are it You are it Logo estaremos juntos, meu amor Logo Para sempre Ai? se não fosse. Um pescoço de galinha. Que lugar é esse? Veja por si próprio. Agora acredita em mim, guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição nos une no coração de Arda. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. Eita, vamos matar todo mundo. Terras Média. A Mão Negra de Sauron. A Mão Negra de Sauron. A Mão Negra de Sauron. Vamos tentar tornar essa bagaça. A Mão Negra de Sauron. Isso parece familiar. Talion matou um nobre Iorith. Segure-a-lhe. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgon quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas pro Gondor. Os dois 000 nobre Iorith. Eu não sei. Eu sou um dos dois 000 nobre Iorith. Eu acho que é o 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 que eu vou fazer. Tem uma torre ali do cantinho Então nós esquecemos um de tu em Narcoste Erro moleza de corrigir Erro de posto não quer dizer Erro moleza de corrigir Você vai sofrer por tudo o que fez Nossa Volte até ele Não deve resistir Por que você sabe sobre a mão neira de Sauron? É um demônio Feito de ar O que mais? Eu tinha um escravo Jura que lutou contra ele Eu vendi ele Por um barril de Knoak Por um barril de Knoak Pro veitor Kimo Ah moleque Tá doido É pra lá que devemos ir Não dá pra confiar em um orc A confiança não vem ao caso Os pensamentos dele não mentem Os íngulos dourados avançam a aventura Os íngulos vermelhos exibem lutas pelo poder Onde usar Ourox Competitam por estados Ofeitor Sabe os humanos capturados em Mudo Enquanto capitões negros O espírito de Mudo Sabe mais sobre a necessidade Ouro que derruba o exército de Sauron Eternamente O mundo não é mais o mesmo Nada faz sentido Nada foi mudado É assim que será O futuro e o passado Estão interligados na escuridão Não entendo o motivo de estar aqui Não consigo me lembrar Vamos achar o feitor A mente dele pode trazer respostas Onde que tem espectro Que anda caindo Onde que tem espectro Obrigado, guardião Isso é um daqui que eu vou matar todo mundo O guardião se amarra e quer nos assustar Os grupos de medo Não deixe ele entrar na tua cabeça Fica firme e luta O que ele está falando nisso? Tu é patético O escravo está fugindo Sai O escravo fugiu E espiando sempre que tu passa perto E não é alguém vivo Sabe? O escravo fugiu Não é alguém vivo Hum, tem que entrar no mundo espiritual. Armas e ruínas, só tem essa aqui, aprimoramentos, um ponto de habilidade que eu tenho já, velocidade élfica, vamos ver como é. Um do seu combo estiver carregado passando Y mais B, é, vamos usar muito isso aqui, apêndice, apêndice. Estas são as Itildin, as runas lunares, forjadas em mítrio, guardam memórias antigas. O conhecimento que contém pode ser justo ou pérfido. Ah, a gente mostrou pra eles da última luta, tô já mordido pra próxima. Esse Núriam nunca se cansa de choramingar a esposa perdida, Finrin. É constante. Se você tivesse visto ela, saberia o porquê. Idiota! Humano nojento! Ah! Até que enfim te alcancei! A caçada por Mordor acabou! Você vai morrer! Ah, acha que sou um idiota? Outra vez, seu estúpido! Não vou ficar aqui pra isso! Fica pra próxima! Já vi o guardião! Bota ele! Quebra os braços! Não sei lá, não falta aqui. Assustou ele! Não é? Atrás dele! Eu tenho que pegar ele, caramba! Nossa senhora! Oh! Nossa, eu desfinalizei... Eita, pobre braga... Pelo nosso chefe! Ou ele te peça! Mortem-o! Eita! Caraca, velho! Que isso é com essas... Loucas! Tô espantado que eles têm me fez de chefe ainda! Já sei! Tá chateado com isso do Ratbag! Vai lá e abre a garganta dele! Não! A Muita moleque! Abreu! 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 Esse clove devia usar o tempo pra fazer a arma nova que dure. É isso ai, vou ficando por aqui. Se não for inscrito no canal, já se inscreva ai, deixa o like. Faço meus vídeos. Fui. Fui. Houve uns quatro que teve problemas. Boa, pode ser que nós seja mandado lá. Fui. 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 Fui.